E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom de desconto da Nike. Quais são os cupons que estão ativos, mas principalmente focar no passo a passo pra você poder utilizar o cupom de desconto. Então, se você nunca fez compra no site da Nike, ou se já fez mas não sabe utilizar o cupom, nesse vídeo eu falo passo a passo detalhado pra todas as pessoas poderem aproveitar das ofertas e dos cupons de desconto. Lembrando que ofertas, promoções e cupons são sempre organizados na descrição do vídeo. Então, aí na descrição do vídeo vão estar os códigos do cupom e principalmente o link que ativa o cupom pra vocês poderem utilizar. Lembrando também que vai rolar dia dos membros da Nike, então várias ofertas exclusivas pra quem é membro do site da Nike. E se você quer virar um membro do site da Nike, link também na descrição do vídeo pra poder aproveitar das promoções. Então, nosso grupo do Telegram vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala vários cupons de desconto pra vocês aproveitarem muito em diversos sites da internet. Então, vários sites e aplicativos, a gente fala cupom de desconto e promoção em primeira mão no grupo do Telegram. Se você quer aproveitar muito, entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala vários mesmos cupons de desconto e promoções de diversos sites e lojas da internet. E caso o Telegram não tenha problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, entre lá que funciona também como um grupo pra você receber algumas ofertas e cupons de desconto. Se não quer perder nada mesmo, entre nos dois grupos pra você poder aproveitar e ter acesso a várias coisas. Tô aqui na página inicial e já queria falar sobre a página mais importante que você tem que saber aqui, fora o cupom de desconto, que é a página de ofertas da Nike, que funciona como uma outlete dentro do próprio site. Então, fora as outletes da Nike, como loja física, que você pode estar consultando aqui no site com a mais perto da sua casa, tem também as ofertas da Nike pra você estar aproveitando. Então, eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui no menu inicial, você pode vir em ofertas e vai ter várias categorias pra você poder acessar. Tem oferta do dia, por exemplo, que se você clicar vai carregar quais as maiores ofertas do dia que você está acessando o site. Tem também aqui chuteiras até R$199,90, tênis até R$199,90 e cartão presente. Se você clicar em cartão presente, vai abrir aqui uma aba que você pode estar comprando o cartão presente pra estar dando de presente pra alguém utilizar aqui no site da Nike. Então, você vem aqui, você vai escolher pra fazer o cupom, pode personalizar como que você quer o cupom presente, escolher qual a capa que você deseja, vem aqui e fala qual o valor que você quer colocar. Tem esses valores pré-determinados ou também este valor aqui que você pode estar falando qual o valor que você deseja presentear alguém aqui no site da Nike. Pode estar personalizando, colocando nome, tá bem legal você estar aproveitando aqui, tem o passo a passo pra como você pode utilizar também, pra você poder estar ensinando pra pessoa, ou você mesmo, como você pode estar utilizando o seu cartão presente. Vamos voltar aqui então na página de ofertas, que eu separei pra mostrar pra vocês que são realmente muitas promoções aqui no site. Tem esse tênis aqui com 49% de desconto, sendo quase que pela metade do preço. Então, você pode aproveitar muito nessa página de ofertas da Nike. São vários produtos mesmo, feminino, masculino, tem essa corta-vento aqui, jaqueta, com 34%, 40%, tênis 46%, vários mesmo pra você estar aproveitando. Pode ver que dependendo da cor, muda a porcentagem do desconto, tá? Então, fiquem atentos nisso, porque às vezes você escolhe um tênis, mas a diferença de cor faz com que mude o desconto também. Tem várias chuteiras, roupas, muita promoção mesmo, pra estar aproveitando aqui no site da Nike. Agora que eu já falei sobre a página de oferta, onde tem vários tênis e camisetas e roupas, pra vocês aproveitarem com muito desconto, vamos lá então pra cupom de desconto aqui no site da Nike Tutorial, pra utilizar cupom de desconto. Pra utilizar cupom de desconto, o primeiro passo é clicar no link da descrição do vídeo, porque o link da descrição do vídeo ativa o cupom e te dá acesso à página que o cupom está elegível pra você poder utilizar. Então, cada cupom tem um tipo de produto ou produtos específicos pra você utilizar. Então, é interessante que você clique no link da descrição do vídeo pra ativar o cupom e você poder ter acesso a esses cupons elegíveis pra você aproveitar. O cupom que eu vou exemplificar pra vocês é nessa página aqui. Pode ver que tem vários produtos mesmo pra eu estar escolhendo a minha compra. Digamos, quero essa calça aqui. Vou clicar no produto, vai abrir a página do produto pra eu estar escolhendo se eu quero comprar ele ou não. Então, gostei desse produto, posso escolher um tamanho, vou escolher um tamanho qualquer. Vou clicar em adicionar ao carrinho. Adicionado ao carrinho aqui, vou clicar em continuar comprando, vou voltar aqui na página onde estava e eu posso estar selecionando outro produto pra estar acionando meu carrinho e utilizar com o cupom desconto. O cupom desconto que eu vou mostrar pra vocês é um cupom de 20% de desconto do valor total da compra. Então, quanto mais você compra, mais o desconto é acumulado. Então, se eu comprar dois produtos aqui, vai se acumular com o valor total do produto e eu vou estar economizando muito dinheiro aqui no site da Nike. Pode ver que tem short aqui, muitas coisas mesmo na promoção pra eu estar aproveitando. Você pode vir também pelos filtros, onde pode estar filtrando por cor, tamanho, preço ou por qual tipo de roupa que você deseja. Eu vou escolher mais alguma roupa aqui pra eu estar utilizando. Vou escolher esse moletom, clicar na página do produto, vão estar aparecendo mais fotos do produto. Vou selecionar um tamanho qualquer e também vou adicionar ao carrinho. Agora que eu adicionei esses dois produtos, pra poder colocar o cupom desconto, vou vir aqui em finalizar compra. Cliquei em finalizar compra. Então, é aqui que eu posso estar conferindo os meus pedidos e colocando um frete pra estar calculando quanto que eu pagaria de frete pra receber esses dois pedidos da minha casa. Vou estar colocando, então, o frete aqui pra calcular. Cliquei em OK e pronto. Tá falando que eu receberia ou em 4 dias úteis pagando 4 reais ou em 3 dias úteis pagando 15 reais. Vou escolher esse daqui pra eu poder estar economizando mais. E é agora que eu vou colocar o cupom desconto. Mas antes, quero falar pra vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações e darem like nesse vídeo. Pra quem não sabe o que eu não falo cupom desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro e se você quer fazer compra na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal pra não perder nada e testar várias promoções e tutoriais que a gente fala aqui. Também comenta de quais lojas que querem vídeo de cupom desconto e qualquer dúvida também comenta e ativa as notificações porque alguns vídeos tem cupons exclusivos pras primeiras pessoas que assistem. Esse cupom falo pra vocês é um cupom pra camisetas e ele funciona de uma forma progressiva. Então, quanto mais produtos você adiciona no seu carrinho, maior é o desconto do cupom. Se você adicionar duas peças, ganha 10%, três peças 15% e quatro peças 20% do valor total da sua compra. Então, você vem aqui nessa página que o link vai estar na descrição do vídeo. O cupom só funciona se clicar no link da descrição do vídeo porque o link ativa o cupom e te dá acesso a produtos elegíveis pra utilizar com o cupom desconto. Então, vem aqui selecionar, por exemplo, essa camiseta aqui que já está na promoção. Então, de 219 por 119, vou clicar nela, vai abrir aqui a página do produto, eu vou clicar no número que eu quero, clicar em adicionar ao carrinho, vai adicionar ao carrinho e eu vou clicar em continuar comprando. Vou voltar pra essa página aqui que é a página das camisetas que estão ativas com o cupom que vai estar na descrição do vídeo e vou clicar, por exemplo, nessa segunda camiseta aqui. Vai abrir a página do produto, vou selecionar algum número aqui, um número qualquer, você escolhe o número que você usa, clica em adicionar ao carrinho e aqui você já pode utilizar o cupom desconto. Como? Você vem aqui em finalizar a compra, no campo de cupom desconto, você vai escrever camisetas, clicar em inserir, e pronto, cupom inserido, ele tirou 10% do valor total, então eu tive um desconto de R$167,00. Então, é isso, se você adicionar mais uma camiseta, vira 15%, se você adicionar mais uma, 20% de desconto. para economizar é muito simples, só adicionar, no mínimo, duas camisetas daquela página, você consegue utilizar o cupom. Caso você não queira cupom para camiseta, queira para outros produtos, tem outros cupons aqui na descrição do vídeo.